As atividades que fazem parte do Projeto Aldeias vão se estender às comunidades de cada região. O evento, que acontecerá de 1º a 6 de junho, promove manifestações artísticas nas unidades do SESC de Tubarão, Itajaí e Blumenau. O curso de criação e manipulação de bonecos de luva é a novidade da 5ª edição do Projeto Aldeias. Quem abrirá o evento no dia 1º, sexta-feira, será a Companhia Gente Falante do Rio Grande do Sul, especializada em teatro de bonecos. Ela vai abrir com um espetáculo chamado Menininha do Rio de Janeiro, e é um espetáculo direcionado ao público infantil. E esse pessoal que vem do Rio de Janeiro, que a gente traz, são pessoas que têm um trabalho premiado, profissional, de extrema qualidade. Então, essas são as sugestões que eu poderia dar para esse primeiro momento do Aldeias. A literatura, representada pelo poeta Manuel de Barros, já faz parte do dia-a-dia dos alunos do SESC. No período do projeto, serão realizadas na biblioteca oficinas específicas sobre o escritor. Tudo que é apresentação que vai acontecer de teatro, vai ter ingresso disponibilizado aqui no dia do espetáculo. E tudo que é programação de oficina e de curso, tem que ser feita a inscrição prévia para poder ter a vaga garantida. Quem almoça no restaurante da unidade, já deve ter visto a exposição de fotografias que retratam o comércio de Tubarão. São 15 imagens do fotógrafo Álvaro Dias, de Florianópolis. Durante o evento, o restaurante será cenário para amostras de artes visuais.